Já passa das seis. Ah, faz mal. Será que a Gilda não vai querer saber? Sabe o que que é? Meu amigo francês já foi embora. Vovô já ficou bom. Eu não tenho mais explicação pra estar aqui. Relaxa, esquece. Não pensa nos problemas. Relaxa, raiva, relaxa. Eu quero você só pra mim. Esquece. Eu tenho sido muito agressiva contigo, mas é porque de repente bate uma ansiedade, uma vontade de definir uma saída pra essa situação. O que que eu sempre falo nesse assunto, hein? Aí vê que é porque eu não tenho a menor vocação pra ser a outra. Será que alguém tem? É. É, mas às vezes é divertido. Parece que a gente tá brincando de esconde-esconde. É. Esconde-esconde. É, às vezes isso é divertido, não? É. É. É uma sensação de que a gente tá sempre brincando. É. Você sabe que às vezes à noite eu fico com saudade de você, aí fico com vontade de falar com você, fico pensando num jeito. Aí eu fico assim com vontade de pegar o telefone, assim. Alô? 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 Bárbara? Bárbara, sou eu. Eu tô ligando pra te dizer que eu te amo. Você sabe que você me deu uma boa ideia? Por que que toda vez que você não tiver, que você tiver com vontade de dizer pra mim que me ama, você me liga e deixa tocar uma vez só o telefone? Aí eu vou saber. Foi você que ligou pra dizer que me ama. Hum, 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 hum... Tá, tá. Mais um código no nosso jogo de esconde-esconde. Tem que seguir... Três doses, hein? Duas, eu tô bem? Duas doses. Você tomou três doses? Se divinamente vai, pela polícia... Foi divertido, não foi? Foi. Muito divertido. Oi, Juta. Oi. Como vai, dona Juta? Tudo bem. Juta. Sim? Você sabia que mandaram fazer mais uma pesquisa depois da fala do velho na rádio? É mesmo? Vamos lá. Não vou, Bordão. Vem comigo. Vem comigo, Sassá. Mas o que é que eu vou fazer lá, vó? O que é que tu vai fazer? Pera aí. Vamos lá. É isso aí, gente. Não deixe a peteca cair. A gente vai virar a situação. A gente vai virar. Vem, vem, tchau. Vem vindo aí. Vem vindo aí. Claro que a gente vai. Vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é, Bordão? Pra que é que você me trouxe aqui? O povo sumiu. Pera aí. Bordão. Ei, ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.